Vamos de giro de notícias com as rápidas informações da nossa região. Com oferecimento de laboratórios Hoffman, você sabe o que é o exame Beta HCG? É rápido e preciso. Benate Imóveis, sua casa do seu jeito. Glass Automecânica, sua oficina de confiança. Especializada em nacionais e importados. Posto Machado 2, o que era bom, vai ficar ainda melhor. Um posto mais moderno. Leal Consultório Clínico Veterinário. A clínica médica de cirurgia para o seu pet. Tiuco Imóveis, 14 anos evoluindo com Tijucas. A campanha de vacinação contra a gripe e influenza foi prorrogada até o dia 30 de junho. Foi determinada pela Secretaria de Estado de Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. A imunização está liberada para toda a população a partir dos seis meses. A vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde e protege contra os três tipos de vírus mais circulantes no momento. O Cine de Porto Belo conta mais de 150 vagas de empregos em aberto disponíveis ao morador. Para ter acesso, é só dirigir-se ao Cine com os documentos pessoais de terça a sexta. Estão sendo distribuídos 15 fichas para atendimento diariamente. No próximo sábado, em Canelinha, acontecerá a Feira da Agricultura e Artesanato, no centro da cidade, da I-7 ao meio-dia. Não perca a oportunidade de saborear os produtos fresquinhos direto da roça. A Secretaria Municipal de Agricultura de São João Batista está com inscrições abertas para o curso de emissão de nota fiscal de produto eletrônico. E as vagas são gratuitas e limitadas. As inscrições devem ser efetuadas presencialmente junto à Intendência Distrital de Tigipiol, ou então pelo telefone. O atendimento é de segunda a sexta-feira. Esse foi o Giro de Notícias, as rápidas informações da nossa região, no oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benate Imóveis, Glesz Automecânica, Posto Machado II, Leal Consultório Clínico Veterinário e Tiuco Imóveis.